Boa noite a todos, bem-vindos ao FMT Portas Abertas. Nós vamos dar início agora à palestra A Importância do Letramento Digital no Combate a Fake News, Manipulação e Golpes Digitais com o palestrante Neucileno Virgílio de Souza Araújo. Boa noite, pessoal. Sou o professor doutor Neucileno Virgílio de Souza Araújo. Sou lotado no Instituto de Computação da UFMT. Sou pesquisador no grupo de pesquisa LAVE, Laboratório de Ambientes Interativos e faço parte do projeto Segurança e Privacidade Digital. Bem, gente, essa palestra tem uma finalidade de questionamento em cima de algumas coisas que eu já venho trabalhando junto com a professora Patrícia Cristiane de Souza nesse projeto Segurança e Privacidade Digital. A gente tem observado uma certa migração sobre os questionamentos que a gente via em 2015 quando a gente só focava na questão dos golpes digitais. E, ultimamente, surgiu esse tema, que é a importância do letramento digital no combate à fake news ou desinformação, manipulação e golpes digitais. Bem, gente, primeira pergunta. Você já foi vítima de um golpe digital? Eu imagino que quem está assistindo essa palestra boa parte vai responder que sim. Porque os golpes digitais, eles se popularizaram de uma forma gigantesca. Você tem golpes como esse que nós vemos aqui na tela, com essa manchete de jornal. Golpe usa saque do FGTS para roubar dados pessoais e atingem 10 mil. Bandidos prometem facilitar o benefício de até 3,9 mil. Mas podem roubar o dinheiro das vítimas e usar dados para outros crimes. Então, como é a pergunta, essa questão do crime eletrônico, do golpe digital, ela se tornou muito comum, né? A partir desses dados que eles conseguem da gente para montar esses golpes. E tem duas informações bem interessantes quando a gente fala sobre golpe digital, né? Por que é tão alto? Por que as pessoas não se atêm à questão de senha? Por que as pessoas não se atêm a cuidados básicos de como não deixar uma janela aberta quando você está utilizando um determinado sistema de informação ou um determinado aplicativo? o golpe do WhatsApp, né? Por que as pessoas, quando ligam para ela falando, olha, estou aqui com o seu filho, você tem que transferir tantos reais, senão eu vou matá-lo, né? E por aí vai, né, gente? Se a gente for aqui enumerar a quantidade de golpes, então, o primeiro questionamento é esse, né? Você já foi vítima de um golpe digital? Eu acho que a maioria respondeu que sim. E nós sabemos que na pandemia isso foi mais alto ainda, né? Porque as pessoas usaram mais tecnologia para ter menos acesso pessoa a pessoa, né? E aí, eu separei duas manchetes bem interessantes que nós vamos usar depois para chegar na importância do letramento digital para o combate do golpe digital, tá? Que essa manchete aqui à esquerda, primeiro, no canto inferior da tela. Combate a crimes virtuais também depende de educação digital e midiática. Além de multas e punições, cada um de nós pode desenvolver habilidades que ajudam na prevenção. Peço que guardem essa frase, anotem essa frase. Cada um de nós pode desenvolver habilidades que ajudam na prevenção. A outra manchete, que também está no canto inferior, só que à direita, golpes financeiros em smartphones são reflexo de má segurança de empresas e usuários de especialista, que vai cair naquilo que eu havia comentado com vocês. Por que a gente usa senha 1, 2, 3, 4, 5, 6? Por que a gente por exemplo, cai em ofertas mirabolantes? Ah, olha, se você acessa esse sistema você vai conseguir um desconto de 70%. Então, vamos deixar esse questionamento inicial. O segundo questionamento diz respeito à desinformação. No primeiro, nós vimos a questão dos golpes digitais, dos crimes virtuais. O segundo questionamento é você já compartilhou notícias falsas ou foi vítima de desinformação ou fake news? Aí coloquei algumas também manchetes. A primeira manchete que é bom para a gente verificar o nível que está a desinformação, as notícias falsas, eu vou pegar essa manchete no canto direito do nosso slide sobre aquela situação que aconteceu com o ex-técnico do time do Cuiabá. No sábado, quando ele foi demitido, causou um estranhamento. no primeiro jogo do campeonato brasileiro, ele foi demitido e, gente, foi quase que instantâneo. Num grupo que eu faço parte no WhatsApp, um colega já veio com essa notícia falsa, já veio com essa desinformação da suposta traição da esposa do dono do time do Cuiabá com o técnico, o ex-técnico, Alberto Valentim do Cuiabá. E isso, no final de semana, tomou uma proporção, uma proporção que precisou ouvir ele falar com a mídia, precisou ouvir o pessoal do time do Cuiabá e isso gerou tanto problema e isso sujou tanto a imagem do Alberto Valentim quanto a imagem do time do Cuiabá e sem falar da esposa, do marido, de todos que foram envolvidos. Vocês acham que aquele meu colega que compartilhou a notícia falsa, ele pensava que ia tomar essa proporção? Então, gente, essa é uma situação da desinformação, da fake news. Normalmente, nós achamos que é apenas uma conversa de comadre. Ah, tem um boato aí. Olha, estão falando que a filha da vizinha está grávida. Um exemplo de boato de bairro como era antigamente. Só que o compartilhamento das notícias falsas, elas causam muitos problemas, como nós vimos nesse caso do Alberto Valentim. Uma outra situação que também está dando problemas por compartilhamento de notícias falsas é o caso daquele serial killer Lázaro lá em Cocalinho de Goiás. Devido às notícias falsas que chegam para a polícia, isso tem dificultado as buscas. É a mesma história. A pessoa recebe e as redes sociais, principalmente o WhatsApp, o que você recebe pelo WhatsApp, ela toma um tom de verdade que incentiva esse tipo de compartilhamento. E por último, aquele noticiário no canto superior. O WhatsApp lidera a divulgação de fake news sobre a Covid-19 no Brasil. Aí você tem, quem nunca recebeu uma mensagem de um remédio milagroso ou qualquer dos comentários mais loucos que chegam sobre a Covid-19. Daí a importância da checagem dos fatos para saber se é desinformação ou informação. Então, recapitulando, temos a questão dos golpes digitais, que está, vamos falar naquele português bem escrachado, está dominado. Você está tendo uma quantidade gigantesca durante a pandemia. A mesma situação ocorre com as notícias falsas. E o terceiro ponto, gente, o terceiro questionamento que eu gostaria de fazer para vocês, você já se sentiu manipulado pela internet ou redes sociais? Vou tentar ser mais específico nessa pergunta. Você já se sentiu manipulado pela internet ou redes sociais a fazer uma compra ou compartilhar uma postagem ou dar opinião sobre algum tema? Eu acredito que a maioria de nós, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido nesses últimos problemas, principalmente nesse período da pandemia, a quantidade de documentários e filmes que vêm comentando sobre a economia da vigilância, né? Só abrindo um parêntese para explicar o que é esse conceito da economia da vigilância, que é o uso dos dados pessoais que a gente gera em aplicativos, eles são usados para definir perfil de consumo. E a partir daí, nós temos sugestões, sugestões que aparecem no Facebook, né? sugestões que aparecem no Instagram, sugestões que aparecem no seu e-mail, no dado, você está pensando em fazer uma reforma na sua casa, né? E você fez uma busca disso daí, vamos dizer assim, ou existem já até teorias mais conspiratórias, você comenta isso perto do seu celular, numa mesa de bar, e de repente você começa a receber e-mails de casas de construção, de lojas de decoração, aí o Facebook começa a te colocar, sugerir, né? postagens com essa característica, né? E isso, gente, né? Eu trago essas três postagens também para a gente enfatizar que nós somos manipulados, né? Por essa economia da vigilância, né? Primeira manchete, lá no canto superior, pesquisa 40% dos cybercrimes ou crimes virtuais ou golpes digitais envolvem manipulação psicológica para divulgar informações confidenciais. Gente, isso aqui é muito claro, né? O que é mais chato do que esses correspondentes bancários que ficam ligando para a gente para oferecer empréstimo, para oferecer cartão? É uma manipulação. E como que ele sabe de toda a nossa vida financeira? Para oferecer um empréstimo consignado com juros mais baixos que vai cobrir os empréstimos que você tem? Isso é graças, né? Que eles conseguem através dos bancos. então é recentemente que nós temos uma lei para começar a ordenar juridicamente essa questão da geração de dados pessoais, que é a lei geral de proteção de dados pessoais, que entrou em vigor em outubro do ano passado e vai começar a ter as multas a partir de agosto. Só que no Brasil, principalmente o sistema bancário, ele ainda é extremamente aberto, né? Os dados são facilmente vulneráveis e se tornam um prato cheio para cybercrimes. A outra notícia é essa aqui no canto esquerdo, gente. Vejam, entenda como a manipulação de dados pessoais está presente no dia a dia das pessoas. Especialista aponta situações cotidianas em que a manipulação de dados está presente e exige cuidados. Contei para vocês dessa situação e a gente vê outras situações, gente. Você ouve casos de pessoas que entram em aplicativos de encontro, né? Se eu for dar um exemplo, Tinder, Badoo, Grindr, exatamente para definir perfil e como que ele vai chegar na pessoa para dar um golpe. A última, é só para fechar com a nossa cereja do bolo, é a redação do Enem de 2018, né? Ela veio com o tema a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E essa manipulação do comportamento, gente, a partir do controle de dados, ela não é somente com relação, até como ele fala aqui, para a desinformação. Então, na verdade, esses três questionamentos, você já foi vítima de um golpe digital, você já compartilhou notícias falsas ou foi vítima de notícias falsas. E você já se sentiu manipulado pela internet ou redes sociais, elas se juntam no mesmo problema. Tá? E esse mesmo problema é o quê? O controle de dados na internet. O processamento da informação. E é exatamente esse processamento da informação, gente, que nos torna ou atores da nossa história ou vítimas dessas organizações criminosas. e aí pode surgir um pensamento como nós pensávamos quando eu comecei a pesquisar nessa área. E se a gente investir bem em segurança, fazer aplicativos que sejam por sensor biométrico, sensor óptico, reconhecimento facial. Será que isso vai acabar com esses problemas, gente? Será que vai acabar com os golpes digitais? Será que vai acabar com a desinformação ou a manipulação ou e a manipulação? Ó, somente esse ano no Brasil vai ser investido, né, vai ter um crescimento investimento em tecnologia da informação em 7,1%, né? E a cibersegurança está no topo da lista para 61% das empresas pesquisadas. pesquisadas. Tá, então, a questão do investimento aparentemente não é um problema, né? Isso já vem ocorrendo há vários anos. E por que que esses golpes digitais continuam crescendo? Por que que a desinformação continua, né, com o tamanho que ela está aí e também a manipulação? Para a gente chegar numa linha de resposta, é interessante a gente ver também essas duas manchetes. A transformação digital está revolucionando o mercado de trabalho. A disrupção gera mais vaga do que elimina, mas o perfil profissional mudou completamente e a maior parte das pessoas não está preparada para um novo cenário. Dez anos compactados em apenas um. A pandemia acelerou a transformação digital e mudou a forma como trabalhamos, estudamos e consumimos. Gente, é nítido e claro que nós vamos pontuar o mundo moderno, né, do século 21, antes e depois da pandemia. pandemia. Até antes da pandemia já era já era perceptivo a transformação digital que os empregos ditos analógicos, né, como operador de caixa, né, de supermercado, operador de caixa de banco, todas aquelas tarefas, gente, que poderiam ser automatizadas ou poderiam ser colocadas no formato digital, isso iria acontecer. E essas pessoas que estão nesses empregos, elas não tinham nenhuma qualificação para esse mundo digital. Tá, nisso, o que que aconteceu? Veio a pandemia. E com a pandemia, o que que aconteceu? Veio o lockdown. E com o lockdown, as pessoas ficavam em casa. Com as pessoas em casa, o que que foi necessário? Que o setor de serviços se adaptasse para essa nova realidade. E qual que foi a adaptação do setor de serviços? O comércio eletrônico. Comércio eletrônico já existe há muito tempo, gente. Só que com a pandemia, onde as pessoas precisavam consumir, mas não poderiam, mas não podiam ir presencialmente tá, nas lojas ou supermercados ou restaurantes, o que foi que aconteceu? Isso veio para os aplicativos. Então, você tirava uma foto e mandava, você, e o que que foi que aconteceu, gente? Essa mão de obra que trabalhava no setor de serviços em salão de beleza, restaurantes, hotéis, isso tudo, gente, foi perdendo espaço. Foi perdendo espaço. E agora, quando nós vamos dizer, estamos da metade para o fim dessa pandemia, com a vacinação, não, é claro, né? Se ela ocorrer completa, mas o que que já está sendo perspectivo? O que que já está sendo perceptivo, quer dizer? Que o desemprego não está baixando, apesar de uma previsão de um PIB para 2021 de quase 5%, apesar do crescimento em várias áreas, por que que o desemprego não diminui? Aí que nós vamos chegar, gente. É exatamente nessa conversa que nós estamos tendo, né? É o desemprego analógico. São profissões que iam demorar, colocamos, vamos citar assim, 10 anos para ver essa transformação digital com a pandemia, isso foi um boom, né? O que podia ir para o digital foi. Então, você tem várias situações postas. O home office, né? Na minha área, que é a área de TI, e isso foi muito forte. Hoje, a maioria das pessoas que desenvolvem, principalmente, elas estão na área, elas estão trabalhando em home office. Aí, gente, eu não vou entrar na questão, mas, e a precarização do trabalho? Isso aí é outra coisa, mas que, devido a pandemia, devido a essa transformação digital, o perfil do emprego mudou, mudou. hoje é necessário um empregado que saiba mexer no aplicativo, entrar no sistema, tirar foto de uma roupa, cadastrar essa roupa, entrar na rede social da empresa e fazer postagens. esse empregado, ele tem que ter essas habilidades tecnológicas. Vou contar uma situação para vocês que aconteceu comigo esses dias. Estava no ponto de ônibus, olhando, esperando o ônibus, aí eu vejo um anúncio de diarista e eles pediam como habilidade, além de limpar, passar, que soubesse mexer em GPS, no Google Maps e no WhatsApp. Aí vocês podem falar para mim, mas, Neocileno, você não estava falando sobre a importância do letramento digital no combate a fake news, dopre digitais e manipulação? gente, é porque a coisa ficou muito maior. O letramento digital também vai ser importante para a inclusão desses desempregados analógicos. A transformação digital ocasionada pela pandemia hoje exige um outro perfil de empregado. E aí, o que nós vamos fazer com essas pessoas? Então, além daqueles três questionamentos, você foi vítima de golpe digital, você foi vítima ou compartilhou notícias falsas, você já foi manipulado pela internet ou redes sociais, eu acrescento essa. Você foi vítima da transformação digital? Eu vou usar o termo vítima, mas não seria bem esse. Aí, gente, eu vou chegar, para que nós falamos do letramento digital, é importante primeiramente falar como vai a educação no Brasil. nós sabemos, vocês, a maioria do público, né, são de professores, mas mesmo os alunos que estão entrando na UF podem estar assistindo essa minha palestra, é notório que o sistema educacional brasileiro é problemático, né, que quando nós somos avaliados, né, em sistemas de avaliações internacionais, como é o caso do PISA, né, que é um sistema de avaliação internacional feito pela OCDE, né, para identificar as habilidades de matemática, ciência e leitura, o Brasil está nos últimos lugares, né, nós temos problema com percepção de leitura, né, o brasileiro tem dificuldade de entender gráfico, tem dificuldade de entender tabela, né, textos longos, com relação à matemática, fazer as quatro operações, né, junta-se a isso, gente, vamos lá, olha só, crescimento dos golpes digitais, crescimento na desinformação, crescimento da manipulação pela internet e redes sociais, crescimento do desemprego analógico, vou chamar assim, e agora, um país em que os alfabetizados, vamos dizer assim, eles têm dificuldades notórias de leitura e matemática, eu não vou nem levar paciências, né, mas tem muita influência, entender um fenômeno físico, entender um fenômeno químico, imagina tudo isso, tá? Agora, chegamos no letramento digital, o meu silêncio, vem falando desse letramento, letramento, o que é o letramento digital? Gente, eu peguei aqui três definições, primeiro do Xavier, o letramento digital é o quê? Ser letrado digital, pressupõe assumir mudanças no modo de ler e escrever os códigos e sinais verbais e não verbais, como imagens e desenhos, se compararmos as somas de leitura e escrita feita no livro, até porque o suporte sobre o qual estão os textos digitais é a tela, também é digital. Aqui, ó, já vou ler todos um problema. se aquele aluno tinha dificuldade de entender gráfico e tabela em jornal, em textos, né, escrito. Agora, no meio digital, na tela, vocês já viram, os textos são menores e você tem outros elementos gráficos, você tem esquemas, a gente chama de mapa mental, para explicar uma situação, infográficos, vai juntando aí. Na segunda definição, segundo Aquino, letramento digital significa o domínio de técnicas e habilidades para acessar, interagir, processar e desenvolver multiplicidade de competências na leitura das mais variadas mídias. O indivíduo precisa também ter capacidade para localizar, filtrar e avaliar criticamente informação disponibilizada eletronicamente e ter familiaridade e ter familiaridade com as normas que regem a comunicação com outras pessoas através dos sistemas computacionais. Aqui eu acho interessante essa parte final. Ter a capacidade para localizar, filtrar e avaliar criticamente informação disponibilizada eletronicamente. E por último, essa definição feita por Coscarelli e Ribeiro. O letramento digital diz respeito às práticas sociais de leitura e reprodução de textos em ambientes digitais, isto é, a uso de textos em ambientes propiciados pelo computador ou por dispositivos móveis, tais como celulares e tablets em plataformas como, aqui ó, isso aqui é importante, e-mails, redes sociais na web, entre outras. De acordo com elas, ser letrado digital implica saber se comunicar em diferentes situações com propósitos variados nesses ambientes para fins pessoais ou profissionais. Uma situação seria a troca eletrônica de mensagens, via e-mail, SMS, WhatsApp. A busca de informações na internet também implica saber encontrar textos e compreendê-los, o que pressupõe selecionar informações pertinentes e avaliar sua credibilidade. Isso aqui tudo junto, gente, não é a nossa resposta, não é um caminho para o combate a isso tudo que nós estamos falando, desses problemas, da desinformação, da manipulação e dos golpes digitais e, que eu acrescentei, do desemprego na loja. Veja como é importante hoje, como eu falei para vocês, do caso lá, a empregada, né, a empregada doméstica, ela tem que ter a habilidade de trocar mensagens, saber abrir o Google Maps, saber utilizar um Uber, se ela for na casa do cliente, e aí, vai valer a pena para ela, ah, eu não sei, e agora? Gente, essa situação, nós temos milhares de pessoas no nosso país, o que é que nós vamos fazer com esse pessoal? Então, é só implementar o letramento digital, ele já está sendo implementado, gente, esse conceito do letramento digital, vocês vejam, não é uma coisa nova, né, ela, o letramento digital, ele surgiu com uma geração que já nasceu nesse meio, né, de conectividade, que é em torno das pessoas que nasceram a partir de 2001. A partir disso, meu povo, o brasileiro tem letramento digital? eu só peguei algumas informações para a gente pensar nisso. Olha só, é, o acesso, domicílios, né, domicílios com computador, uma pesquisa feita pelo NIC-BR, um órgão que ele cuida da área de TI no país. Veja que a classe A e a classe B, eles têm notebook notebook na sua maioria. Você vê pouco computador de mesa e pouco tablet. E ele nem fala aqui de celular. Quando a gente cai, ó, para a classe C e para a classe D e E, veja como há uma queda brusca. Olha a desigualdade social se mostrando de novo. Então imagina, na pandemia, não foi isso que ficou escancarado? Alunos nossos que acessavam a aula com o celular. E quando tinha celular? Porque, ó, pensa, se 14% da D e E tem notebook, quer dizer, então, que o restante é celular e ou nada. ok. Continuando esse questionamento, agora, o acesso à internet. Vejam que, de novo, a classe A e a classe B, nos três tipos de acesso à internet, que é ou por DSL, que é aquele modo de internet rápida mais antigo, e por cabo fibra ótica, que é o mais atual, e conexão móvel via chip, né, ou modem, 4G ou 3G. Vejam que a classe A e a classe B, ela se vira bem. Ela tem acesso às três modalidades em quase 100% dos domicílios. Agora, quando você vai para a classe C, veja que já há uma queda, ó, de pelo menos 30% no DSL, aí você já tem uma queda já também considerável no na internet celular e na internet rápida. E quando você cai para a classe C, o negócio desaba completamente. Né? Então, você vê que isso também foi outra coisa detectada. As pessoas não tinham acesso à internet. Você teve esse problema muito característico. isso aqui eu não estou entrando nas escolas públicas. Isso vai te mostrar um outro, né, assim, uma outra perspectiva que vai nos assustar mais ainda, que nós sabemos disso. E sem falar que o acesso à internet das escolas que tem e dessa classe D e E que tem é o quê? É aquele chip de 2MB, gente. Que nem em um terço das aulas já acabou a franquia dele. E para ficar mais clara essa situação, eu coloquei aqui, para a gente ver também, quem é a classe D e E no Brasil? Vou ler até a classe C. veja que é, ó, 55% é classe C, 30% classe D, isso antes da pandemia. Isso na pandemia ficou pior ainda. Essa classe D e E cresceu mais ainda e a classe C desabou mais, que era a maioria, caiu mais ainda. E aí? A partir disso, o brasileiro tem letramento digital? Caímos naquela mesma situação problemática que a gente já vive há décadas. Como que o brasileiro vai ter letramento digital se ele tem um equipamento de péssima qualidade? Não falo péssima, porque assim, é complicado você dar letramento digital apenas por celular, gente. E nós sabemos também que o celular que a classe D e E utiliza e até a classe C não é um celular de ponta que aguenta você abrir várias coisas, você instalar aplicativos. Não! É o celular básico. No máximo, isso, a classe C se matando o celular intermediário. O celular de ponta está com quem? Com a classe A e B. E aí? A classe A e B, ela já tem o letramento digital. Por que você afirma isso, não se lembra? Pelos números de acesso à internet e de computador. Então, a cultura digital é mais próxima dela. tudo bem. E como o letramento digital pode ser importante nesse combate à desinformação, à manipulação e aos golpes digitais? A ideia do tema dessa palestra, gente, surgiu a partir dessa reportagem que eu li, em que a OCDE diz que fake news ou a desinformação, a manipulação e os golpes digitais são os grandes desafios da educação. E ainda tem o subtítulo, né? Os organizadores do PISA passam a considerar que não basta ler para ser alfabetizado. É preciso compreender o contexto da circulação digital da informação. como nós vimos. Esse contexto que ele fala na circulação digital da informação é o letramento digital. Para que a gente entenda isso, eu só vou voltar naquela que, ó, ser letrado digital implica saber se comunicar em diferentes situações com o propósito variado desses ambientes para fins profissionais ou pessoais. Então, é bem isso. Encaixa no que eles estão se questionando. Como que a gente vai querer uma sociedade livre, né? De desinformação, de manipulação e golpes digitais se as pessoas elas têm dificuldades básicas de leitura, né? De fazer um entendimento de um gráfico, de fazer um entendimento de uma tabela, de, das quatro operações, de entender um fenômeno físico, de entender um fenômeno químico. E agora leva a isso para o que nós estamos vendo hoje. Para essa transformação digital que aconteceu, que vinha acontecendo, mas teve um aceleramento, né? Uma aceleração muito forte durante a pandemia. E aí? Nós vamos continuar pensando, reclamando, ah, quando voltar o presencial as coisas vão mudar. Né? Aí chegamos, né? como podemos superar o desafio do baixo letramento digital brasileiro? Gente, existem várias sugestões. Porque eu falei isso aqui, ele é um tema de questionamento. Como que a gente pode? Porque hoje o nosso grande desafio é exatamente o letramento digital. se o desafio era pensar como que a gente vai fazer o pessoal conseguir as habilidades mínimas de saber, de leitura, de matemática e de ciências. Hoje, além disso, é como que isso tudo funciona dentro do universo do mundo digital, do letramento digital. Porque isso afeta o quê? Torna as pessoas mais suscetíveis a cair em golpes, porque ela não entende aquilo ali, né? A ser mais manipulada a partir de histórias que ela lê pela internet ou por mensagens. E o que que a gente pode sugerir para superar esse desafio? Primeiro, isso nós sabemos, um investimento pesado para a aplicação do letramento digital na base nacional do currículo comum. Isso dá como? Na formação dos professores. Nós sabemos que a formação dos professores no Brasil ainda, principalmente na escola pública, ainda é do século XX, os IGIS. enquanto hoje o nosso estudante ele vem de uma geração de conectividade. E aí? Por que que você acha que o professor, vou pegar aqui um número da daquela coisa do PISA, por que que o professor brasileiro ele passa 41% do tempo tentando dar aula dele? Porque como ele vem naquele método antigo, aí o aluno que é de WhatsApp, de YouTube, de várias tecnologias, ele fica inquieto e conversa e conversa fora a violência, não vou nem falar disso, fora a violência, então o tempo que ele perde para ter o controle da sala, então, primeiro, precisando de um vestimento pesado, né, para aplicação do letramento digital na BNCC, que se dá pela formação de professores, através da implementação de metodologias ativas de aprendizagem, né, outro, melhoria do sistema educacional brasileiro, quando falo isso é o quê? Com relação àquelas situações, né, que já temos o Fundeb e precisa de investimento, investimento na formação de professor, investimento em salário, investimento em infraestrutura dessa escola, inconcebível uma escola que não tem acesso à internet ou quando tem muito lento, que não propicia esse ambiente digital para o aluno. Outro elemento, acesso à internet universalizado. Todos nós, brasileiros, temos que ter o acesso à internet universalizado, né, com preços mais justos, né, porque também não adianta eu oferecer num bairro, vamos colocar assim, uma internet de péssima qualidade e de baixa velocidade, porque aí como que eu vou dar o treinamento, como que eu vou capacitar esses desempregados analógicos para o letramento digital? É necessário eu ter um acesso à internet universalizado. passa também pela isenção de impostos na compra de equipamento de informática. Por que que o brasileiro teve um acesso tão forte no início da década de 2010 a equipamento de informática? Exatamente por causa dessa isenção de imposto. Era muito comum você comprar um computador, comprar um tablet, comprar um celular, e por último, claro, gente, aqui está aberto a mais sugestões, tá? É utilizar a rede de ensino pública em particular para fazer o letramento digital desses desempregados analógicos. A gente precisa capacitar essas pessoas. Isso, o governo tem que ter essa visão, não tem que ter esse olhar, porque senão não tem como baixar essas taxas de desemprego tão altas. Claro, gente, tudo isso que eu coloquei como sugestão não é simples, né? Vocês podem falar, ah, mas não se lendo, isso daí vai ser, isso aí é muito tópico. Por isso que eu coloquei, ó, suba, peguei essa frase de Martin Luther King, suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. e o nosso primeiro passo é exatamente tentar oferecer para esse aluno uma aula nesse modelo de letramento digital. Assim, gente, eu encerro a minha palestra, coloco meus dados aqui, né? Eu tenho a página do nosso projeto de extensão, né? que tem tanto no Instagram, no arroba cartilha ponto privi ponto segue, quanto no Facebook, arroba lab seca nd privi e o nosso repositório de publicações, tá? Então, aberto a pergunta. Ok, professor, temos uns minutinhos aqui, vamos ver se vai ter perguntas, tá bom? Tchau. aqui no YouTube não teve nenhuma pergunta. Tudo bem. A gente pode esperar. Então, é, não teve também no site. Então, eu quero agradecer a todos, né, por terem participado dessa palestra e estamos abertos, tá? Vocês querendo qualquer informação, só lembrando, né, o meu e-mail é neucileno, deixa eu voltar aqui, neucileno arroba ic ponto ufmt ponto br. eu que agradeço, professor. Diga. Muito obrigada pela palestra, muito obrigada por ter participado. De nada, Nilice. Agradeço, os participantes podem ir para a próxima atividade. Muito obrigada, viu? De nada. Obrigada.